E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu Galera é o seguinte, estamos aqui para conferir como que está o Metal Slug Tactics através de uma demo que eu recebi Não é a versão final e por causa disso o game não está com português como língua Porém o game vai ser traduzido para português para a versão final, beleza? Então isso aqui é uma tela de menu para a gente selecionar os personagens da missão Que é uma tela que tem uns easter eggs bem legais, né? Tipo os fliperamas de Neo Geo por aqui E a gente tem aqui um controlinho que talvez seja de Neo Geo CD Com um tanquinho de guerra ali Tem um Neo Geo para cá com fitas de Neo Geo e o controle Uma pelúcia de inimigo de Metal Slug com a TV de tubo Se vocês observarem o cenário vai ter bastante easter egg por aqui O que eu vou fazer é selecionar o Marco A Eri E a Fio E a gente vai fazer missão O game tem alguns níveis de dificuldade Mas eu vou fazer no modo recruta Porque eu fiz o tutorial do game já E eu testei uma missão e o jogo é bem difícil Eu não passei da missão Então vamos nessa Que a ideia aqui é mais mostrar o gameplay do jogo Na tela anterior apareceram uns containers Que tinham MVS escrito neles É, eu vou ignorar a transmissão A gente lê depois, cara A gente lê depois Eu não vou ler aqui Não vou ler Porque a gente vai esperar a versão final para ler em português Vamos nessa então fazer a missão Vamos nessa Mas enfim, eu tava falando Tem uns containers numa tela anterior Escrito MVS Que é do Neo Geo MVS, né? Que é a versão arcade Não caseira de Neo Geo Então vamos alocar os personagens Para a gente começar a missão É isso aí Deixa eu fechar esses avisos aqui Eu coloco em qualquer lugar Ou eu clico em Start Não vai dar para clicar em Start, né? Onde que é para eu colocar os personagens, velho? O jogo! Aqui, beleza Ou ali, ali não dá Tá, tá Então eu vou colocar Personagem aqui Personagem aqui Personagem aqui Aí eu clico em qualquer lugar aqui Começo ou eu clico aqui no Start? Start, beleza Start Então Vamos nessa A primeira coisa que eu vou fazer É tomar muito cuidado Porque essa missão parece que vai ser difícil Vamos Vim para cá Que aqui a gente se protege Com ela eu venho para cá Que aqui a gente se protege E eu com ele Eu vou atacar Com um tiro normal E vocês vão ver o que vai acontecer Tanto ele quanto ela Estão alinhados Numa linha de tiro Contra o inimigo Que permite que eles usem as armas simples Por causa disso Vai rolar uma sincronia Show de bola E com ela Se eu atacar aqui Dá bom Não dá muito bom Não Então o que eu vou fazer É me movimentar com ela Até aqui Quando a gente se movimenta Bastante pelo cenário Com os personagens A gente consegue Mais proteção Mais armadura Então vale a pena Acho que eu vou usar Esse tiro especial Aqui, ó Pra causar dano Em geral Rolou até mesmo Uma sincronia Que eu não previ Que iria rolar Isso é excelente E com isso Um pouco na dúvida Do que fazer Aqui Mas acho que eu vou Encerrar o turno Vamos ver o que os adversários Vão fazer Galera, se puderem Já deixar um gostei E compartilhar o vídeo Eu agradeço Até porque isso dá uma força Pra eu conseguir oportunidades Que nem essa Futuramente, né? Achei que visualmente O game Ele tá bem fiel Com o Metal Slug Apesar do estilo De gameplay Ser totalmente diferente, né? Referências não só visuais Como também De áudio Tudo bem bacana Será que devo? Acho que aqui vai valer a pena, hein? Dar um ataque desses E aí Com ela A gente pode vir Até ali? Será? Aguenta aí Que com ele Eu vou vir pra cá Então E entrar no Metal Slug Com ela Será que eu não vou conseguir Movimentar ela Onde eu queria? Bom, eu vou trazer ela Pra cá, então Aqui Até onde a gente pode ir, hein? Ali não vai dar Consumir combustível Deixa eu vir pra cá E... Atacamos onde? Tem várias armas, né? Pra mim não tá muito intuitivo Usar as armas Pra ser sincero Eu consigo Ah, entendi Atacar só imediatamente A frente Ali não vai rolar E ali não vai rolar Eu vou desfazer a movimentação Eu vou vir Até aqui Se eu atacar ali A gente destrói o adversário É uma pena É uma pena que eu não vou conseguir Atacar mais inimigos De uma vez Aqui Tá bom Será que a gente Vem até aqui? E aí Elimina aquele cara? Será que vai eliminar? Não tomou nenhum dano? Pô, deixa eu desfazer isso Pelo amor de Deus Ai, caraca Ai, ai, ai Talvez valha mais a pena Eu focar nos alvos Mesmo, né? Que são esses caras Que tem a mirinha em cima Em vez de eu tentar Eliminar todo mundo Nossa, tamo tomando Muito dano, cara Pior é que aqui, meu Dá pra gente fazer Um estrago ali Eu acho Tipo aqui, assim Vamos ver Fizemos um estrago, mano Nossa Que que é isso, cara? Humilhação, é É o nome Hum Eu vou ali E aí, nisso Eu ataco aqui E vai rolar Uma sincronia E aí E aí Aqui Hum E se eu usar Arma especial Ali, ó Beleza Um de bola Será que eu me movimento Aqui? Até onde Vou andar pra cá Só E nisso A gente Encerra o turno Beleza Eu tô perdidaço Estou perdidaço Não 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 A gente vai dar ruim Para os adversários Não, não, não Reforço não E se eu usar O principal Ali Beleza Beleza Faltam dois alvos Hum Um Não vai ser eliminado ainda Se eu trouxer essa Pra cá Ué Não vai dar Tá Mas aqui vai dar Beleza E ali Não Isso aqui Tá no meio do caminho É isso Eu vou vir aqui Como é que é? O que que eu tô fazendo Véi? O que que é isso? Tá Eu movi o adversário Hum Mas eu movi errado Né? Jumento Tô muito perdido Mano Hum E aí Muito perdido Bom Eu vou encerrar o turno Ok Já era, cara Dá pra reviver Personagens Por que que eu Reviveria Alguém Não precisa Vamos lá Beleza Cara O conceito do jogo Pra mim Tá bem divertido Como eu falei Eu gosto muito Final Fantasy Tactics Isso aqui me lembra Final Fantasy Tactics Eu acho que visualmente Eu não sei se é porque Eu tenho Um grau de daltonismo Mas algumas movimentações Pra mim Estão confusas Do que que vai acontecer É Na hora que eu tô tentando Fazer as ações De movimentação De ataque E tal Mas eles corrigindo isso O jogo vai ficar Delicinha Hein Delicinha Espero que vocês tenham curtido Esse breve preview Do que é um Metal Slug Tactics Se puderem deixar um gostei E compartilhar Eu agradeço Baixem de graça o Bilômetro É o meu comparador de preços Que ajuda vocês a economizar dinheiro online E galera Tamo junto Eu vou ficando por aqui É isso aí Valeu Falou Eu vou ficando por aqui